O fato é que a Lava Jato se gaba de ter conseguido devolver ao país 2 bilhões até agora de recursos desviados. Agora eu pergunto, só no sistema Odebrecht dizem que são 50 mil empregos riscados, no sistema todo de construção civil 150 mil, a quebra da indústria naval, o sério comprometimento da rigidez econômica de toda a indústria de construção civil. Isso daí é bem mais do que 2 bilhões. Do ponto de vista econômico, essa conta não fecha. A Lava Jato vai ter um saldo extremamente negativo na nossa economia. E esse é um saldo que nós vamos pagar por algumas décadas. A Lava Jato tem seus méritos? Tem seus méritos. Sem dúvida nenhuma, mostrou ao país, pela primeira vez, as claras, como é que funciona o nosso sistema de irrigação do financiamento político. Prender alguém para que ele delate é a mesma coisa que extorsão. Prender alguém para que ele fique mofando na cadeia desafio para entregar alguém, está parecido com tratamento desumano, para não dizer tortura. E digo isso com a maior tranquilidade, porque o artigo 146 do Código de Processo Penal italiano, que foi usado como suporte à delação premiada, nas mãos limpas, fala claramente que a delação tem que ser voluntária e não coagida. Uma prisão é uma coação e os atos jurídicos obtidos por coação são nulos. Se o grandalhão fica, mesa fios na cadeia, sem saber quando vai ser solto, imagina o pequenininho. Esse vai direto para o pau de arara. Se uma pessoa dessa depois é declarada inocente, ela não se compõe nunca mais. É uma reputação definitivamente estragada. Então, como promotores, nós somos também fiscais da lei. E nós não podemos agir de qualquer modo como cães raivosos. Então, apenas o que nos compete é subsumir as condutas à hipótese legal, sem nenhum tipo de adjetivo. Infelizmente, hoje o que eu mais vejo em peça do Ministério Público são adjetivações. É a meganização da linguagem do Ministério Público. Infelizmente, nós estamos passando por isso. E nós temos que tomar muito cuidado para nós não virarmos um Estado policial, moralista, falso moralista. O moralismo não faz o país progredir, faz ele ir para trás. Todos nós somos contra a corrupção. Todos nós. Mas nós não queremos destruir um país por causa de uma causa. Nós não queremos, simplesmente, jogar o bebê fora com a água suja do banho. Muitas vezes, a Lava Jato me parece aquela atitude de você querer desbaratear, matar as baratas da casa com lança-chamas e botar fogo na casa.